Vídeo esquisitão de um peixe boi, meu irmão, ou melhor, um peixe vaca. Cara, esse aqui bateu o recorde de hoje, cara. Muita gente mandando esse vídeo. Aê, biólogo, olha o que que pegaram, cara. Um peixe boi ou peixe vaca. Meu irmão, isso aqui é feito por inteligência artificial. É IA. Simplesmente é o corpo de uma foca com a cabeça de uma vaca. Uma foca ou um lobo marinho, ó. Dá pra você ver aqui, ó. Essa estrutura todinha ali é de uma foquinha, ou pelo menos um lobo marinho, tá bom? E aí eles simplesmente pegaram e colocaram numa inteligência artificial com a cabeça de vaca, tá? Isso aqui é um peixe boi, ó, tá vendo? Isso aqui é um peixe boi. Muito diferente disso aqui, não é não? Muito diferente, ó. Aqui é o corpo de uma foquinha com cabeça de vaca. Só isso, galera, só isso. Esse aqui é o peixe boi de verdade, tá? Que não é peixe e nem é boi. Assim como o porquinho da Índia, que não é porco nem é da Índia. E o peixe gato também não é um gato, tá bom? É só o nome. Peixe boi, galera, é o nome de um mamífero, tá bom? É um sirene. Na verdade, ele é muito mais próximo ao grupo dos elefantes, tá? Então não tem nada a ver com boi. Ele não é peixe, nem é boi, é mamífero, mama, tá? E isso aqui é só uma inteligência artificial. Mas eu confesso que ficou maneiro pra caramba. Aliás, tem aumentado o número de vídeos que as pessoas têm mandado pra mim, mostrando inteligência artificial, achando que é uma coisa real. E olha, vai chegar um momento que vai ficar muito difícil diferenciar. Só pra vocês terem uma ideia, já tiveram vários vídeos desses que os próprios jornais, o Globo, o Extra, isto é, mandam pra mim pra que eu pudesse identificar se é realidade ou não. Fizeram com peixes, etc. Pra ver se aquilo ali era real. Pois é, tá chegando o momento que você precisa da presença de um biólogo especialista em zoologia pra mostrar pra galera que a inteligência artificial tá sacaneando todo mundo.